Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vou fazer aqui o meu top 5 de leitura, certo? Eu não gosto desse negócio em inglês, mas é o jeito que os caras falam na internet aí, certo? Top 5 de leitura de 2019. Então, vou apresentar aqui na parte dos quadrinhos, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo, top 5 de leitura de livros mesmo, né? Que é de quadrinhos. E eu vou começar logo com o legado de Júpiter, certo? Que foi uma história que dessa vez o Mark Millar acertou muito. O Millar, através do Millar World, né? O roteirista, ele criou um mundo próprio aí, o Millar World, um selo próprio, que ele negocia com a Netflix, as obras e tal. Mas tá muito formulinha pronta, sabe? Os roteiros dele, geralmente é aquela busca do herói, aquela coisa toda. E muito formulinha, amigo. O cara tem um poder, ele vai pra cidade, ele desenvolve o poder, ele tem umas coisas de aventura e tal. Aqui não, o legado de Júpiter, ele traz uma história bem interessante. Já foram publicados dois volumes, né? Eu fiquei, assim, apaixonado pela história. Esse Frank Keighley aqui, o desenhista, é um cara muito bom. No livro dois aqui, é sensacional. Pra quem quer fugir do estereótipo de herói e encontrar, de verdade, assim, um tipo de super-herói diferente, uma aventura diferente, com um roteiro muito inteligente, pode ir que é, mano, sem dinheiro perdido. Aí tá aqui atrás, né? Ruth, Chloe e seu filho saem do seu esconderijo para reunir uma equipe formada pelos maiores canalhas do mundo. O objetivo? Deter Brandon e seu tio Walter em sua missão de salvar o mundo, né? É do roteirista Mark Millar, que é do Kickers, Fez Starlight, Supremos, Kingsman, aí o que virou até filme, o Super Secreto aí, o Serviço Secreto. E o desenhista dos grandes astros, Superman, Batman, Robin e os novos X-Men, que é o Frank Keatley aqui. Então, quem quiser, ó, ir nessa leitura, pode ir que eu garanto aqui que você vai se divertir muito, você vai se surpreender, porque aqui é herói sem comédia mesmo, mano. Tá ligado? É na linha do The Boys, assim. E o legado de Júpiter é uma puta obra. Tá o livro dois aqui, eu tô ansioso pro livro três. Quem tiver informação se vai sair o três ou não, me fala aí, tá bom? Deixa aí nos seus comentários. Também se inscreve no canal, não esquece de comentar esse vídeo, de eu distribuir esse vídeo, pra gente sempre fazer um conteúdo da hora e ver o canal crescer aí com mais gente. Beleza? O segundo livro que eu li ano passado, que eu achei fantástico, eu tive que comprar, porque tá todo mundo comentando, e eu já gosto do Joey Shuster, já gosto da história da criação do Superman, né? Acho importante, acho histórico o fato de você pesquisar aí o artista, tal, por trás das histórias. E saiu esse álbum aqui do Joey Shuster, que foi muito indicado nos canais de quadrinhos que eu acompanho, acabei comprando. É meio sem pretensão, assim, né? É do Julian e do Thomas, são dois artistas, né? Um é escritor, o outro é praticamente um pintor, porque a obra, ela é linda demais. Olha esses tons aqui que o cara usou na pintura, né? É uma obra surpreendente, por quê? Porque a história do Joey Shuster é muito boa, tá ligado? A história dele, assim, é fantástica. Tem aqui até um trechinho do Sidney Guzman, do Universo HQ, que é um podcast que, inclusive, se você não conhece o trabalho do Universo HQ, vai lá, o site e o podcast são fantásticos. O livro vai fisgar até leitores veteranos, que já conhecem muito dos detalhes da batalha de mais de 30 anos de Sigel, Shuster e de suas famílias. Há muitas histórias saborosas. Aqui mostra uma parte muito cruel da DC Comics também, né? Que muita gente, às vezes, sabe por cima, mas não sabe que é tão cruel. E mostra a principal coisa dos super-heróis, que é por que eles são fortes. Por que os super-heróis não são gordinhos assim que nem eu? Por que eles são fortes? O livro traz isso dentro da história de Joey Shuster. Esse cara aqui, depois que você lê o livro, você fica muito mais apaixonado pelo personagem, mas muito mais apaixonado ainda pelos autores, né? Você vê o que eles passaram, você vê a dificuldade para ganhar os direitos autorais, uma coisa que tem muito na indústria até hoje, né? Nós, autores, assim, a gente pena muito na prestação de conta. Para quem não sabe, quem não é escritor ou não é roteirista, quando chega a prestação de conta, aquela planilha de Excel, velho, geralmente é uma, sabe, uma miséria mesmo para você passar seis meses esperando aquilo. Então, por isso que a gente tem que fazer outros trabalhos foras. E no meu caso, eu faço palestras, eventos, tenho a editora, né? A Selo Povo, a Comic Zone, tudo isso e a Onda Sul, para complementar a renda, porque realmente não dá para viver. E aqui nesse trabalho mostra muito isso. Mostra muito a exploração da indústria, mostra muito o mercado. Então, foi um livro, um livro em quadrinhos que eu li, assim, muito importante. Recomendo. É a minha segunda dica aí, a minha segunda escolha de leituras do ano passado. Bom, agora o terceiro, pode ter passado batido para muita gente que não acompanha as vidas do Senado Nacional, né? Saiu pela editora Draco e é o Cortabundas, o Maníaco do José Walter. O José Walter é um bairro, né? E aqui fala, esta não é uma história de ficção, conheço o maníaco que aterrorizou Fortaleza nos anos 80, né? E em Cortabundas, o Maníaco do José Walter, o autor Tales Rodrigues, morador do bairro desde que nasceu, traz uma reportagem em formato de HQ, mostrando um panorama da região durante a década de 80, que narra a trajetória do Maníaco e sua própria, que é a trajetória do autor, né? Para entender esse estranho caso. Uma história de perversão, contada em quadrinhos, um trabalho de jornalismo investigativo, que busca na realidade do subúrbio os relatos das vítimas e de pessoas que queriam apenas dormir tranquilas à noite. Gente, isso aqui tem tudo para virar um seriado, um filme. É uma história impressionante. É uma história assim... E você vê que começou ali com a tese do cara, coisa de faculdade e tal, e o cara desenvolveu para a história em quadrinhos. E é impressionante, porque além de contar um pouco a versão do próprio cara que faz o quadrinho, né? Que ele mora na região e tudo, tem as lendas envolvendo o Cortabundas, que é um personagem que até então eu nunca tinha ouvido falar. Olha como o Brasil é rico, né? E o Tales Rodrigues está... O Tales Rodrigues, hoje eu estou gaguejando, né, rapa? É que está frio aqui, né? Sabadão, o negócio é... Tapesirica é foda, mano. E o que acontece? Eu estou descalção ainda aqui. Meteu um descalço, não pus nenhuma meia. Bom, o Tales Rodrigues, ele... Mano, é sensacional a narrativa dele, a forma. É um autor ainda em construção, né? Você vê que é um autor que está se estabelecendo ainda nos quadrinhos. Mas ele fez um trabalho fantástico. Então eu indico pra vocês, se vocês perderam o Cortabundas, corre atrás, porque a Draco acertou nessa aí tremendamente. E eu vim agora também no quarto, no quarto volume, um prêmio Jabuti, foi um livro premiado em 2017, né? Pela SESI SP, a editora, a editora ganhou esse prêmio junto com o autor, que é o Gildate Júnior, né? Eu não sei se é... Gidalt Júnior, né? Gidalt Júnior. Bom, qualquer um desses três aí, vocês me corrigem. Castanha do Pará, beleza? Castanha do Pará é uma obra sensacional. Essa aqui é uma daquelas obras que eu comprei pela internet, foi atrás, sabe? Então você fala, não, essa aqui eu vou específico, eu não tenho na Amazon, mas eu vou comprar de outra forma. Estava esgotada na Amazon, né? E eu comprei, acho que dentro de alguma gibiteria. É uma história sensacional. Inspirado no conto Adolescente Solar, de Luizan Pinheiro, né? Então o cara já se espelhou num conto aí pra fazer, inspirou num conto total pra poder fazer. Castanha do Pará reconta, em forma de fábula, uma situação cada vez mais comum nos dias de hoje. Castanha é um menino urubu que vive suas aventuras pelos cenários do tradicional mercado público ver o peso. Muito bom, né, mano? Ver o peso. Em Belém, mora sobre o céu aberto e sobrevive dos furtos e das migalhas de atenção que sobram do mundo ao seu redor. O romance gráfico de estreia de Gidalt Moura Jr. Desculpa se eu tô errando o seu nome, irmão. Abusa da expressividade. Deve ser Gidalt, né? Porque é um G, né, mano? Não é um J. Então eu não sei se... É, deve ser Gidalt. Da pintura pra dar vida a este conto urbano, criando uma visão lúdica e ritmada para a poesia da dura realidade. Cara, Castanha do Pará é aqueles quadrinhos que de vez em quando você pega pra rever. Tem uma parte aqui que o menino tá na rua e tem todo um sonho, assim, dele, sabe? E ele é revoltado, ele chuta as coisas. Só de rever, na hora de falar aqui do meu top, do meu top 5, eu fiquei já com vontade de ler de novo, mano. Olha esse polícia aqui, ó. Totalmente fazendo a função dele, que é pau no gato, né? A função dos famigerados capangas da elite. E o menino aqui, ó, correndo, metendo o terror. Esse quadrinho, ele é um quadrinho muito importante. É um quadrinho que mostra como que a nossa indústria é rica, como que você basear um quadrinho no conto, você pode trazer coisas positivas também, né? Pode trazer um conhecimento de cultura nacional, né? E sai dessa coisa populesca, né? Muitas vezes de achar que a cultura tem a ver só com o popular, né? Com o popular que eu falo que é o jeito que eles discriminam a cultura da gente. É levar tudo para artesanato, levar tudo para coisa manual. Isso é foda, mano. Um dia a gente faz um programa sobre isso. E por último, aqui no meu top 5, né? O marido do meu irmão. Cara, todo mundo sabe que eu não era muito leitor de mangá. Comecei ler mangá de uns anos pra cá. E o Gengoro Tagami, ó, outro com G aqui também, ó. Gengoro Tagami, ele é brilhante, cara. São 37,90 esse primeiro volume. Que é cada real válido. Eu não vou falar em vestimento, porque eu odeio falar em vestimento. Cada real válido nessa obra de arte. O marido do meu irmão, esse é o volume 1, conta a história de um cara que ele chega, chega do Canadá, né? Vai lá pro Japão e tal. E... acho que é pro Japão que ele chega, né? É. E ele vai conhecer o irmão gêmeo do marido dele, né? O falecido marido dele. Então, quando chega isso, causa um problema na família, porque essa menininha aqui aceita totalmente ele, o irmão desse... desse... né? Que faleceu, ele fica meio assim, porque, mano, é o marido do meu irmão, né? Que estranho. É o marido do irmão do cara. E aí, dentro do quadrinho, ele explora a narrativa de uma forma fantástica. Você vai se emocionar. Tem momentos que você vai chorar. Tem momentos que você vai rir. Tem momentos que você vai explodir, assim, de dar risada. Outros, você vai ficar muito chateado, né? Por quê? Porque mostra aquela saudade da pessoa que se foi. Mostra a coisa do movimento LGBT+, mostra as questões dentro da família, da aceitação, né? De um país ainda que tenha os seus preconceitos aflorados, né? Então, eu acho que pra esse momento que a gente tá vivendo, principalmente nesse país, é um quadrinho que, além de tudo, você vai se divertir muito. Você vai aprender muito sobre o movimento LGBT+, né? Mas o marido do meu irmão, ele toca no assunto de forma muito doce, assim. E é muito divertido. Eu tô indo comprar o segundo volume hoje. Assim, não vou deixar de ler o segundo volume. Essa semana do carnaval aqui, porque realmente é um... Um mangá cada vez tá mais me conquistando, porque toca em assuntos, toca em temas específicos, que muitas vezes os quadrinhos americanos, tal, não tocam, né? Então, aqui, além de você ficar totalmente apaixonado pelos personagens, certo? Então, foi a melhor leitura que eu tive. 2019 foi isso aí. Eu vou voltar com outro programa pra gente falar de literatura, tá bom? Então, aqui foi a nona arte. E no próximo programa, literatura. Se inscreva no canal, põe seu comentário aí, diz se você tá gostando dos assuntos, tá bom, rapa? E divulga esse vídeo pro pessoal poder ler, ter incentivo de leitura aí, de histórias em quadrinhos, que aí você faz um escolhido assim, o cara já vai certo no quadrinho, e sabe que por eu ser autor, tudo, eu já não vou ler um quadrinho, não vou indicar um quadrinho ruim, pra você não gastar seu dinheiro à toa. Tá bom? Afinal, nós estamos no Brasil, e não podemos errar. É nóis, rapa. Tamo junto.